Oi, pessoal! Boa tarde, gente do céu! Fiz uma confusão aqui que eu tava lá na minha página, não tava aqui no Bazar Horizonte. Tudo bem com vocês? Consegui entrar, pessoal, tava marcado pras 15 horas, mas eu tava lá no meu Facebook, gente. Vocês acreditam nisso? Já tinha gente perguntando aqui, né, da live. Tô aqui, pessoal, pra ensinar pra vocês esse lindo porta-copo que eu fiz no Nativo, tá? E no Fio Ouro, gente. Agora sim já estamos ao vivo aqui, tá? Eu tava estranhando mesmo que eu tava vendo que eu não tava na página certa, né? Ainda bem que eu perguntei pras minhas amigas. Eu perguntei onde que eu tô, gente? Será que eu tô na minha página ou na página do Bazar Horizonte? E tô aqui. Tava até estranhando, né? Trazer essa peça linda pra vocês, esse porta-copo que tá maravilhoso, que eu fiz aqui no Fio da Teste do São João, tá? Esse aqui, gente, é na Ordem 6, que é o Nativo que você encontra aqui no Bazar Horizonte. Boa tarde pra todo mundo que tá entrando aí. Esse aqui é cor cru, tá? O Nativo só tem no cru, que é o da Teste do São João, tá? E vou usar o ouro, gente. Pra quem não conhece, esse aqui são três cores. Olha que lindo, gente. Esse aqui é da Teste do São João. Esse aqui é na cor 071828, tá? Marca esse número aí pra você fazer a peça comigo. Vou precisar de uma agulha 3,5 e uma tesoura pros arremates. Olha que linda a peça, gente. Oi, Júlia. O pessoal tava perguntando onde eu tava, né? Tô aqui ao vivo pra vocês e vamos começar a peça de hoje, porque eu já tô super atrasada, gente, porque eu tava em outra live. Eu não tava na live certa, mas aí eu me encontrei. Perguntei pras meninas, onde eu tô, gente? Tô aqui. Então, vamos começar fazendo o anel mágico e vou fazer aqui quatro corrente pra começar, tá? Uma, duas, três e quatro. Laça a agulha e vai fazer um ponto alto, então eu tenho aqui já dois pontos altos aqui pra começar, tá? Uma corrente e um ponto alto. Então, você vai fazer... Não, Fabi, eu tava lá na minha página, você acredita? Eu não tava na página certa. Tava lá na minha página, fazendo live lá. Então, você vai fazer aqui até completar 12 pontos altos intercalado com uma corrente, tá? Então, façam até o final uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto, até a gente obter 12 aqui dentro desse anel mágico, tá? Eu já tava no final da live, vocês acreditam? Era pra me ter deixado lá no meu Facebook também. Ó, até dar 12, tá bom? Sejam bem-vindas. Tava com cinco pessoas, eu acho que o pessoal tava... Eu tava super enganada, né, gente? Mas eu tô aqui, vamos lá. Vamos fazer 12 pontos altos intercalados com uma corrente pra começar a primeira carreira, tá? Vamos que vamos agora, agora que tá subindo, né? Porque geralmente eu faço as minhas lives à noite lá na minha página. Então, é normal. Acontece, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Deu 12, tá? Então, a gente vai fazer aqui. Agora eu tô, Maria, obrigado, ainda bem que eu perguntei pra vocês que tava achando estranho, né? Uma correntinha e um ponto baixíssimo contando a partir daqui de baixo para cima na terceira, ó. Então, eu tenho a primeira carreira finalizada. Vou passar pra cá, no meio aqui, ó, do trabalho, fazer um ponto baixíssimo, tá? Subo três correntes e vou fazer um ponto alto. Então, aqui você vai fazer dois pontos altos intercalados com uma corrente, aqui eu já tenho dois, tá? Uma correntinha e dois pontos altos aqui. Eu já tava quase no final da peça lá já, gente. Uma corrente, agulha três e meio, tá? Não sei se eu falei aí. Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto, dois pontos altos aqui. Você vai fazer assim por toda a volta, tá? Boa tarde, Maria José. Vamos lá, Maria. Vamos lá pra cinquenta meninas aqui ao vivo na live. Compartilhem se você conseguir. Eu fico muito agradecida, tá? Eu tava vendo, tava fazendo confusão, mas deu certo, né? Deu certo aqui. Ó, faz uma corrente. Deixa eu pegar uma cinquenta menina. E vai fazer aqui dois pontos altos, tá? Verdade, Márcia. Por um lado bom, assim, vejo a live desde o início. Isso aí. Maria, tudo bem? Maria Salete, Sandra Leal, boa tarde, seja bem-vinda, viu? Uma corrente e vai fazer dois aqui. Meu fio tá aqui, gente, ali. Vocês estão estressadas com esse fio hoje aqui, tá me enganando. Ó, vai fazer dois aqui. Uma corrente e vai fazer dois pontos altos aqui. Esse porta-copo tá lindo. Serve também pra fazer um suplá e você fazer um conjunto que fica maravilhoso, tá? Ó, dois pontos altos, uma corrente e aqui, dentro, dois pontos altos. Então, eu tenho no total, em aqui, doze pontos altos. Doze bloquinhos, né? Com duas correntes. Uma correntinha, um ponto baixíssimo na terceira, contando de baixo para cima, tá? Ó, facinho. Segunda carreira pronta. Falta só cinco, Maria. Vamos lá. Oi, Rosemary, tudo bem? Três correntinhas. Laçada na agulha, venho aqui na próxima e vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Uma correntinha, venho aqui para o próximo, próximo bloco, um ponto alto no primeiro. E no segundo, gente, dois no mesmo lugar, tá? Certo? Uma correntinha, venho aqui pro próximo, um ponto alto sozinho. E no segundo, dois no mesmo lugar. Porque aqui, gente, já tem o horário certo pra fazer a live. Então, por isso que tem um número top, né? Lá na minha, eu não costumo fazer live de dia, não. É só à noite, né? Quando eu vou fazer. Uma corrente, um ponto alto sozinho e no próximo, dois no mesmo lugar, tá? Boa tarde, Márcia. Uma corrente. Ó, cinquenta pessoas, Maria. Chegamos à meta, batemos aí a meta da live. Que bom, se conseguirem compartilhar, continuem compartilhando. Então, o aumento sempre será na segunda, tá? Você vai dar a fazer todinho aqui. Essa volta. Uma corrente, um ponto alto sozinho e no próximo, dois no mesmo lugar. Uma corrente, um sozinho no primeiro. E no próximo, dois juntos, tá? Então, vai ser essa repetição dessa carreira aqui. Que maravilha de live, gente! Tô amando, gente! Porque, olha, 45 pessoas ao vivo não é fácil. A gente tá conseguindo aqui pelo Facebook, não, hein? Muito obrigada pela companhia de vocês, meninas. Uma corrente, um ponto alto no primeiro. No segundo, vai fazer o aumento, tá? Ó, tá vendo? Então, a gente vai subindo, subindo, subindo. Número do fio Eliana, número seis, tá? Você encontra esses fios aqui no Bazar Horizonte, tá? Tanto o ouro como o nativo. Então, o nativo vem quantos? 704 metros de puro fio, hein? Fio cru, vem bastante fio aí. Ó. Fiz aqui a última, faço uma corrente, venho contando de baixo para cima, um ponto baixíssimo. Tá? Sobe três correntes agora e pega só a laçada de trás, ó. Faz um ponto alto aqui. E no terceiro, vai fazer o aumento, como você fez normal. Dois no mesmo lugar. Agora, não vai ter corrente. Você vai fazer só ponto alto pegando aqui. Só a golinha de trás, tá? Só fazer, Eliana. Oi, Adelina. Boa tarde, minha querida. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui na minha live. Tá? Eu me chamo Pamela Messias, tá bom? Dois aqui. Um ponto alto aqui. Outro ponto alto. Outro ponto alto. E percebeu que a gente tem aquele aumento aqui, gente? A gente vai fazer o aumento nele de dois pontos altos, tá? Maria, tá top demais a live. Tô amando. Que maravilhosa de live, viu? Um ponto alto sozinho. Outro sozinho. E você vai prosseguir assim, tá, meninas? Ó. E aqui, dois no mesmo lugar. Tá? Sempre no último, na direção aqui, você vai fazer esse aumento. Um sozinho. Outro sozinho. Eu tenho que prestar atenção aí, gente, pra mim não sair, né? Porque, olha, eu tava fazendo a live lá na minha página, tá vendo? Ainda bem que eu perguntei pra vocês aqui. Que bom, hein, que vocês me avisaram. Tenho a Adleia. Chama Pâmela Adleia, né? Pâmela Messias Crochê, tá? O meu canal. E também eu tenho o canal da Teste São João, que eu faço as lives lá. Os vídeos lá. Que chama Arte Fios, tá? Pâmela Messias e Arte Fios também. São dois canais que eu tenho aí no YouTube, tá bom, meu amor? Obrigada por perguntar, tá? Então, você vai prosseguir assim, por toda a volta do seu portacopo, tá? Ó. Depois não esquece de arrematar essa parte aqui pra não sair. 60, Maria, já tá chegando, ó. Aí a minha peça vai ficar assim. Fecha com um ponto baixíssimo aqui, tá? Pega aí a sua cor. Nossa, essa cor, gente, tá linda demais. Que é esse fio aqui, linha ouro, ó. Número do fio 071828. Marca aí essa cor que você encontra aqui no Bazar Horizonte, que é facinho. Acesse o site aí, compra que chega na sua casa aí, tá bom? Então, é barbante, Maria José, uma correntinha e vai lá aonde você terminou. Ó, fechou. Ponto baixíssimo aqui, você vai subir três correntes com essa outra cor e mais cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Laçada na agulha, pula um, dois, três e vem na quarta e faz um ponto alto. Um, dois, três, quatro e cinco. Laça a agulha, pula um, dois, três e na quarta faz um ponto alto, tá? Vai prosseguir assim até a gente completar quinze pontos altos desse aqui, tá? Uma, duas, três, quatro e cinco. Laça a agulha. Não é, Maria José? É texto São João, tá? Um, dois, três e na quarta faz um ponto alto. Cinco correntes, pula um, dois, três e na quarta faz um ponto alto. Cinco correntes, pula um, dois, três e na quarta faz um ponto alto. Vai ser esse procedimento todinho até a gente completar aí quinze pontos altos aí intercalado com as cinco correntes, tá? Um, dois, três, quatro e cinco, pula um, dois, três e na quarta faz um ponto alto. Opa! Maria José já tem mais de cinquenta anos esse barbante. Essa empresa, mais de cinquenta anos, viu? Mas essas cores aqui é uma das cores novas da texto São João, a linha ouro. Eu já tinha muito tempo já, mas aí eles inovaram com outras cores. Você gostou dessa cor, Maria? Um, dois, três e quatro. Tá linda demais. Pessoalmente tá mais maravilhosa pra você. Eu fiz um tapete nessa cor aqui, né? Um, dois, três e quatro e cinco. Pula um, dois, três e quatro e vai embora. Maria disse que amou. E é super barato, viu, Maria? Não é um barbante caro. É um barbante super acessível. Então, aproveita, faz a tua compra aqui no Bazar Horizonte. Eu te garanto que você vai gostar muito desse fio. Vai gostar de trabalhar com ele, porque ele é um fio muito macio e muito... E, assim, cabe no teu bolso, tá? Vai gostar. Fiz aqui, ó. Tenho quinze elinhos desse, tá? Ei, Pamela! Ei, Andréia! Tudo bem? Vou fazer aqui um, dois, três, quatro e cinco. Ai, fica legal, então, hein? Aí, eu pulo um, dois, três, venho aqui na terceira, ó, e faço um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer o próximo... a próxima etapa, tá? Que é o seguinte, ó. Eu vou fazer cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Porque eu fechei aqui. E vou vir aqui pra trás, ó. Só essa parte que vai ser assim. E faço um ponto baixo aqui. Faço um ponto baixo aqui, tá? Faço uma correntinha lá, se vou fazer aqui dentro, gente, ó, desse elo, esse elo, sete pontos altos, totalizando oito. Então, eu já tenho dois aqui, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito pontos altos. Consegui fazer os oito pontos altos. Vou trabalhar, gente, aqui, ó, nessa parte aqui que nós fizemos aqui o ponto alto. Então, eu vou laçar e vou vir aqui fazendo dessa forma, fazendo cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco, tá? Cinco pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, virar dessa forma. E a gente tem aqui aquele ponto alto, tá vendo? Deitado, a gente vai introduzir fazendo um ponto baixo aqui, certo? Vamos fazer agora cinco correntinhas, ó. Dois, três, quatro e cinco. A gente vai vir lá atrás, ó, trabalhar aqui nesse. A gente tem esses cinco. Logo aqui que a gente fez o primeiro, a gente vai introduzir esses cinco correntes aqui. Ó, peraí. E vou fazer um ponto baixo lá atrás, naquela primeira, ó. Que aqui fica o ponto baixo, tá? Certo? Faço uma correntinha, vou laçar e vou fazer aqui dentro os sete, totalizando aqui com essa corrente oito, ó. Então, ó, três, quatro, cinco. Oi, Janete, tudo bem? Seis, sete e oito. Tudo aqui dentro, tá? Vou vir aqui do lado, vira assim, ó, e vai fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Facinho, gente. Facilho. Cinco pontos altos. Coloco aqui, ó, desse jeito. Pego aqui na frente e faço um ponto baixo, que é em cima desse ponto aqui, tá? Ô, Maria, que beleza, né? O basal horizonte é muito tecioso mesmo, hein? Cinco correntes aqui, opa, e vai fazer o mesmo processo. Tá vendo? Lá atrás, ó, a gente vira aqui, aí tá vendo? Primeiro, a gente vai introduzir aqui, fazendo um ponto baixo, ó. Venho com essa agulha aqui e faço um ponto baixo aqui, tá? Faço uma corrente e vou pegar aqui e fazer novamente os sete, totalizando oito. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pego aqui do lado, ó, e vou fazer aqui os cinco. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Venho aqui, ó, esse ponto, faço um ponto baixo. Gente, olha como é que tá ficando. Vai ser assim a repetição do trabalho, olha, ele fica enrolado. Fica uma coisa linda, né? Fica uma coisa maravilhosa. Na hora que tiver pronto assim, ó, aí vai ficar sentadinho. Tenho uma peça aqui adiantada pra vocês, ó. Quando vocês fizerem todos aí, a gente vai ter que fazer um último aqui, tá vendo, ó? Temos que terminar aqui essa parte. Então, a gente vai laçar e vai fazer aqui os cinco, ó. Uma, acho que algumas meninas já fizeram essa peça junto comigo. Duas, três, quatro e cinco. Aí, eu tiro aqui, eu vou cortar um pedaço desse meu fio. Ah, tá cortado, gente. Vou puxar aqui, ó. E vou introduzir ele, gente, aqui, ó. Ele vai chegar exatamente aqui. Porque ele tem que fazer esse desenho, né? Então, eu vou colocar ele aqui pra trás, ó. Coloca aqui, ó. E pega lá e puxa esse fio pra cá. Porque ele precisa tá com o desenho certinho. Peraí. Vamos fazer de novo, ó. Tá aqui a minha última parte. Coloca o meu fio aqui. Ó. Se quiser pegar uma agulha pra ser mais fácil, e aqui também por baixo, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir agora. Emboladinho aqui. Não vou conseguir, gente. Pega uma agulha mesmo, vou ver se eu consigo com a agulha de tapeçaria. Acho que é mais fácil, ó. Coloca aqui e aqui. Não é fácil. Porque a agulha de crochê não deu. Ó. Ele vai ficar exatamente assim. Depois, arrematem aí ao seu modo, tá? Podem prender, porque ele vai ficar certinho, ó. Ele vai ficar exatamente como eu quero. Aqui atrás você vai arrematar ele como de costume, tá? E olha que linda que fica a peça que eu fiz aqui pra vocês. Olha que linda, gente. Pega uma xícara aí, chique com pires. E fica aí só o detalhezinho aqui do meio. Fica show de bola, gente. Lembrando que os materiais você encontra aqui no Bazar Horizonte. Vou passar de novo pra vocês, tá? Não esquecerem. Eu usei aqui o fio nativo. Esse daqui é da Teste do São João, tá? Zero, zero. Ordem seis. E esse daqui, pessoal, é a linha Ouro, da Teste do São João também. A cor é 1828, tá? Final 1828, que é esse lilás com rosa, com uma corzinha mais roxinha, né? Olha que lindo, gente, a cor desse fio. Maravilhosa. E deu esse resultado do meu porta-copo. O que vocês acharam, gente? Ufa! Ainda bem que a gente conseguiu fazer, né? Porque eu pensei que não ia dar pra fazer essa live hoje. Eu tava lá na minha página, mas consegui fazer aqui. Olha que beleza. Na verdade, era pra cá, né? Deu super certo, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado a todas as meninas. Obrigado, Bazar Horizonte. A gente se encontra no mês que vem aqui também, pelo Bazar Horizonte, né? Se tudo permitir aí, se der certo, a gente vai estar aqui novamente pra fazer mais lives pra vocês. Tá bom, meninas? Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra na próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.